Com a entrega de placas da Cidade do Vinho 2024. E agora chamamos ao palco para a passagem de testemunho para toda a delegação italiana presente da região de Piemonte, que será a Cidade Europeia do Vinho em 2024. Chamamos ao palco toda a delegação italiana, por favor. E seguindo também o legado do Douro, de enaltecer um território e não apenas uma cidade. Muito obrigado. Agora sim, um aplauso para todos os representantes, por favor. E vou pedir, Sr. Presidente, por favor, para que possa passar a bandeira como testemunho. Vamos pedir então ao Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Carlos Silva Santiago, para entregar a bandeira representativa da passagem do testemunho ao representante desta enorme delegação, Sr. Stefano Vercelloni, Presidente da Cidade do Vinho e Coordenador da Região do Piemonte. Passagem do testemunho. Vamos pedir apenas o vosso aplauso, mas atenção, porque há também da parte da delegação italiana a oportunidade, julgo que, de juntar essa bandeira. Vamos a isso. Um aplauso. Estavam a aguardar. Pelo momento certo. Ora, aí está. Momento de satisfação, naturalmente, a passagem do testemunho. Com a consciência de ver cumprido de uma missão fantástica, tivemos a oportunidade também de espreitar ao longo desta gala.